E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu vou falar sobre o livro que eu escolhi pro meu desafio de leitura do mês de março. Pra quem ainda não viu o vídeo sobre o desafio de leitura que tá rolando aqui no canal, eu vou deixar um card aqui em cima pra vocês, onde tem esse vídeo, aí vocês podem ver melhor como é que tá funcionando, esse desafio de leitura e tudo mais. Eu já postei os livros de janeiro e de fevereiro, e hoje vai ser o livro de março. Como mostra aqui a template que eu fiz pra esses desafios literários, no mês de março a gente teria que ler um livro escrito por uma mulher. E eu já emendei, já queria ler esse livro desde o dia que lançou. Eu escolhi Os Testamentos de Margaret Atwood, que é a continuação do conto da Aya. Então hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Os Testamentos de Margaret Atwood. Mas se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa o seu like. Aproveita e compartilha esse vídeo também com algum amigo, pra ele fazer parte desse desafio de leitura junto com a gente, né? Se vocês ainda não me seguem nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, onde a gente pode conversar melhor sobre as coisas que eu falo aqui no canal. E bora pro vídeo! Bom, como eu disse, Os Testamentos é a continuação do livro O Conto da Aya, de Margaret Atwood. Ele ficou muito famoso, principalmente em 2018, 19, por causa da série The Hedman's Tale, que inclusive eu acho que atualmente tem no Globoplay. A história gira em torno de Gilaed, que é um país que seria o futuro dos Estados Unidos. Essa série é um pouco futurista. O país, ele foi transformado em uma teocracia fundamentalista cristã. Basicamente, as mulheres não têm direito a nada, todo o seu dinheiro nas contas delas, esse dinheiro passa pro homem mais próximo da família, elas não têm direito de escolher o seu destino, ou de escolher com quem elas vão casar e tudo mais. Basicamente, as mulheres não servem pra nada nesse novo mundo que foi criado nos Estados Unidos. E o conto da Aya conta bem certinho sobre essa transição dos Estados Unidos para essa nova sociedade que se criou. Principalmente contando a história da Offred, ou June, né? Como a gente conhece que é o nome verdadeiro dela, June. Que ela foi uma das pessoas que foram realocadas nessa nova sociedade. Então, as mulheres que são férteis, né? Que têm a capacidade de ter filhos, são obrigadas a largar toda a família, a largar os filhos, pra servir como Aya, que seria basicamente uma reprodutora. Mas essa Aya, ela serviria especificamente apenas só para reprodução. Se vocês quiserem, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico melhor sobre o livro O Conto da Aya, que eu tô falando mais aprofundado no livro e tudo mais. Eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E hoje a gente vai falar basicamente sobre esse livro, que ele é uma continuação do Conto da Aya, porém, ele não conta a história exatamente de onde acabou o outro livro, sabe? Ele conta como se tivesse passado um tempo, passado alguns anos. E aí, o que a gente quer saber que aconteceu com aquela personagem lá no final do outro livro, a gente fica sem saber. Esse livro é um pouco diferente, porque ele é numa estrutura de três depoimentos. Então, a gente tem três testemunhas contando sobre uma mesma história. A gente tem a Tia Lídia, que ela já aparecia no Conto da Aya, e aqui ela aparece mais, e a gente conhece um pouco mais sobre a história dela, sobre a origem dela, o que ela acha dessa nova sociedade que foi imposta nos Estados Unidos. E a gente tem os depoimentos da Testemunha 369A e 369B, que no começo do livro, a gente vai conhecendo melhor cada uma dessas duas personagens. A gente não sabe, basicamente, quem elas são em toda essa história, qual é a relação delas com tudo isso que está acontecendo. Mas uma delas é uma menina que cresceu dentro dessa nova sociedade, com todas essas regras diferentes, que as mulheres não têm voz e tudo mais, e ela cresce aprendendo isso. E a gente também tem a testemunha de uma menina que mora no Canadá, porque hoje em dia, hoje em dia na história do livro, o Canadá virou um refúgio para aquelas pessoas que tentam fugir de Guilherme, e conseguem. Então o Canadá meio que virou um abrigo para essas pessoas, tem abrigos para essas pessoas, e essa menina cresceu lá, ela tem uma mente totalmente aberta, e sabe que aquilo que está acontecendo em Guilherme não é uma coisa humana, né? Não é uma coisa que está certa. Conforme o livro vai chegando no meio, para o final, a gente vai entendendo a importância dessas duas personagens, e o real significado delas dentro da história, a gente vai entendendo também a relação delas com a tia Lídia... Tudo bom, querida? A gente vai entendendo a relação delas com a tia Lídia, a relação delas com o país de Guilherme, e também vai entendendo a importância delas para o fechamento e para a conclusão da narrativa da história. Eu gostei mil vezes mais desse livro, vou ser muito sincera. Eu adorei o primeiro, mas acho que esse te deixa muito mais interessado no assunto, te dá novas informações sobre tudo aquilo que está acontecendo. Eu acho que esse livro tem muito mais ação também. E fica aquele questionamento, né? O livro inteiro fica aquele questionamento. E a Offord? E a June, né? A Aya, que é contada a história dela no conto da Aya, o que acontece com ela nesse livro? É óbvio que eu não vou falar para vocês o que acontece com ela, ou, enfim, se ela está no livro ou não está. Eu vou falar para vocês que o livro inteiro você fica com a pulga atrás da orelha, tentando fazer relações, mas vocês vão ler, então vocês vão entender o que eu estou falando. Se vocês já leram esse livro, deixa aqui nos comentários para eu saber que eu quero muito discutir ele com vocês. Se você ainda não leu, está esperando o quê, meu amigo? Está nessa quarentena? Aproveita, já vai ler esse livro que vale muito a pena. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda muitíssimo, muito, muito, muito aqui no crescimento do canal. Um beijo e até a próxima! Gente, eu sempre esqueço de falar isso, mas lavem as mãos, passem álcool em gel e não saiam de casa. Não saiam de casa, tá bom? Beijo!